arquitetos. Então, que... Mas, com certeza, a gente já está pensando na praça. Muito obrigada, senhor prefeito. 8 e 134. Senhor presidente, só mais um segundinho, se me permitir. Prefeito, aproveitando aqui, eu fui procurado por um monte de pais, né, as pessoas, algumas pessoas talvez estejam inclusas aqui em algum desses projetos. A questão ali do colégio, prefeito, principalmente naquele em frente à prefeitura, onde me procuraram, acho que procuraram o senhor também, na questão do acesso. Crianças atrás, o senhor sabe, tem os menorzinhos na frente, fica os maiores, os alunos um pouquinho maiores. Fui procurado por vários pais, acho que alguns procuraram o senhor também, reclamando do acesso, diz que é muito fácil o acesso ali, entra e sai, vai e vem, não tem o controle desses pais que entram ali ou saem. Então, eu gostaria de pedir a vossa excelência, senhor prefeito, que se o senhor puder, no futuro, dar uma verificada para nós, nessa situação, de um controle onde as crianças não sejam o acesso liberado para qualquer pessoa, entendeu? Como existe no município de Rio de Janeiro, meus filhos frequentam, inclusive, é um acesso bem restrito mesmo, é bem difícil qualquer pessoa entrar, não entra. Eu, particularmente, tenho que me cadastrar, vai vir você buscar ou vai ser a mãe, ninguém mais entra. Então, é isso que a gente gostaria de pedir. Agradecer o vereador Leandro, o prefeito. Sexta, nós estaremos em Beltrão, numa reunião lá, né, Leandro, conversando com a secretária do Núcleo Regional de Educação, onde, futuramente, seu prefeito, nós estaremos procurando o senhor, voltando lá em 2020, 21, na questão do nosso, talvez, um colégio militar aqui em Barracão. E nós iremos procurar o senhor, tenho certeza que todos os irmãos aqui da Câmara são favoráveis a isso, eu tenho certeza também que o senhor também é. E nós iremos repassar para o senhor o que vai vir da secretária Lurdinha, né, e o senhor vai ter conhecimento, talvez um pouquinho além do que nós temos para ver o que é um colégio e talvez um dia nós iremos pedir para o senhor um apoio referente a este colégio. Está ok, prefeito? Obrigado. É um projeto, né, vereador. É só fazer uso um pouquinho só, reforçando, inclusive, eu estive há poucos dias fazendo um pensamento, senhor prefeito, devido ao fluxo de pessoas que transitam ali e o grande volume de veículos no horário da manhã, meio-dia e na parte da tarde, que nós pudéssemos eu sou parceiro disso, em nome da Câmara, em nome de nós nove vereadores, fazer um ofício ao comando da Polícia Militar, que eles possam destinar nesses horários uma viatura que possa ficar no local ali para que possa dar um suporte mais de tranquilidade a quem passa por ali. Então, eu me coloco à disposição, se for do entendimento do senhor prefeito, para que nós possamos fazer isso e podemos, assim, ir resolvendo situações que, porventura, no futuro, nós possam impedir no dia de hoje. Então, Raquel, o projeto de lei é número 2,443 e o último, né? E aí, logo após, a gente vai suspender para que as lideranças possam tomar conhecimento dos projetos. O projeto, no valor de R$ 585.509,69, ele tem várias fontes de recurso. Começando aqui pela questão da Secretaria de Obras, na divisão de urbanismo, no valor de R$ 205.290,33, é para equipamento e material permanente. Esse recurso, ele veio do leilão, a parte dos veículos do leilão de recurso próprio. Então, foi já adquirido um veículo, um caminhão, e aí restou esse recurso que a intenção do prefeito é direcionar esse valor a um semáforo. Então, eu entrei em contato com a empresa que ganhou a licitação que está fazendo o projeto e questionei como que seria essa questão do semáforo. Eles me passaram que seria a aquisição de um equipamento que é o semáforo. Então, vai entrar no patrimônio do município como um equipamento. Seguindo, então, temos dentro da Secretaria de Saúde material de consumo R$ 10.525,45 e serviço de terceiro pessoa jurídica no valor de R$ 7.000. Esses dois valores são recursos que veio do SUS do Estado. Então, repasse da saúde estadual que restou do ano passado e a gente está abrindo no orçamento para esse ano. Em seguida, temos obras e instalações no valor de R$ 61.000,00 R$ 95,01. Esse valor também veio do leilão. Então, os veículos que eram da Secretaria de Saúde, veículos e equipamentos da Secretaria de Saúde, ficam em um recurso separado e aí a intenção é destinar a obras e instalações esse valor. O próximo valor de R$ 123.107,07 e o valor de R$ 42.285,64 são repasses também da saúde. O primeiro seria do SUS do Recurso Federal e o segundo Recurso Estadual do SUS. Ele é direcionado para equipamento. Então, entramos em contato com o administrativo da Secretaria de Saúde perguntando se pode ser utilizado em outra coisa. Eles nos repassaram que não, que tem que ser equipamento para cumprir o exigido por quem nos repassou pelo Estado e pelo Governo Federal. E o último valor ali da Secretaria de Educação, R$ 136.000,00, recurso que também restou do leilão, que é de veículos e equipamentos que eram, que estavam cadastrados da educação. Então, ele fica em conta separada, vinculado à educação e precisa ser utilizado, direcionado à educação. E aí, a intenção é obras e instalações para a educação. O prefeito nos passa a palavra. Só para deixar bem claro aos senhores vereadores e quem nos está, nos estão ouvindo, o valor de R$ 585.000,00, vocês podem ver ali que tem R$ 205.000,00, R$ 61.000,00 são da venda do leilão. Então, os carros, os veículos que saíram da saúde, que foram no valor de R$ 61,00, só podemos gastar na saúde. A compra daquele caminhão saiu da onde? De obras? Saiu da divisão de obras. Então, pode ser usado lá. O R$ 205.000,00, que vai para a questão do semáforo, ele deve custar mais que isso, deve custar uns de R$ 260.000,00 a R$ 300.000,00, o semáforo. Mas já está, ele já está sendo, tivemos que contratar uma empresa especializada para ver a questão de movimento dos automóveis, para aí, depois, sim, a gente fazer a licitação em si para que as empresas possam participar. Ela já foi feita, essa licitação, mas ela deu deserta porque teve impugnações de empresas dizendo que faltava índices lá que tinha que ter colocado. Então, agora foi contratada uma empresa para que essa empresa possa fazer o processo juntamente com o nosso departamento de licitação. em breve já vai ter essa licitação. Os R$ 136.000,00 no ensino fundamental é veículo também da saúde, da educação, quer dizer, desculpa, que tem que ser gastado em obras ou instalações na educação, como aqui já foram, gostaria de convidar todos os vereadores, que todas as indicações, os pedidos que foram feitos por essa Casa Legislativa aqui, muitas coisas a gente conseguiu fazer a pedido dos senhores vereadores, e estão aí sendo reformadas as creches, os colégios, as ruas, então, que visitem, que vão lá e vejam como é que está sendo feito, tem escolas que vão ficar muito seguras, além, estou falando da questão, não a questão física, vereador Belão, mas a questão física, a gente já está pensando numa questão de uma contratação de uma empresa de segurança para que possa auxiliar as nossas escolas, com certeza esse ano deve fazer, deve licitar, então, todas essas, quando se fala em divisão de, quando se fala de gabinete, não é que vai ser gasto no gabinete do prefeito, não, quando se fala jurídica, é um CNPJ, pode ser gastado na empresa tal para contratar uma empresa tal, então, isso, com certeza, esse ano a gente vai fazer uma licitação para que a gente possa contratar uma equipe, uma empresa de segurança para que, não só nos colégios, mas nos nossos prédios públicos, que tem prédios que foram citados aqui, no nosso estádio, que levaram até janelas, para não dizer, levaram tudo. a gente tem que ter e vamos ter isso, é claro, um processo licitatório que vai ganhar o melhor preço, mas, com certeza, até o meio do ano, com certeza, a gente vai fazer essa licitação. Seria isso. Muito obrigado, presidente. Vereadora Luciana. Raquel, vamos ver que deixei ela sentada daqui a pouco, está extensa aqui. Aproveitando aqui, saindo um pouco fora dos projetos, mas eu gostaria de pontuar mais uma vez que eu já agradeci em nome do Belan, do Moaciria e dos demais vereadores também, que nos ajudaram a explanar no dia da indicação da segurança nas escolas. Então, o senhor foi muito rápido nisso, demorou pouco tempo a gente passando ali no Luiz Poleto, na creche, onde era o antigo a creche Isaura. Então, assim, eu achei muito bonito da sua parte, prefeito, porque foi rápido e o nosso futuro são as nossas crianças, então, a gente tem que cuidar com muito carinho, muita dedicação. Então, essa questão da segurança é muito importante e gostaria de agradecer, né? E eu até ia postar, mas muitas vezes eu não sou de postar, muitas coisas, né? A gente acaba pecando nisso, mas agradecer aqui, então, em público pela sua, pelo atendimento da nossa indicação tão rapidamente, tá? Muito obrigada. Demais vereadores? Não tendo mais ninguém, então, para fazer uso da palavra, eu agradeço a Raquel, né? Muito obrigado, Raquel, mais uma vez. Desculpa aí por esse tempo que você se colocou aí à disposição dos senhores vereadores, e à disposição dos senhores vereadores, e eu suspendo a sessão para que as lideranças possam fazer uso da sua reunião. Só lembrando que os pareceres jurídicos são todos favoráveis, vereador Leandro e vereador Belan. Só lembrando que os pareceres jurídicos são todos favoráveis a todos os projetos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Retornando, então, peço ao prefeito que possa tomar posse na sua cadeira de novo, vereador Moacir. Mais uma vez, eu agradeço a Raquel, o Carlinho, o Belmonte e o prefeito Jorge, pelas explicações, tirando as dúvidas dos senhores vereadores. Acho que ficou muito bem claro, né? Vereador Leandro aí, o Jorge foi fundamental nessa decisão desses projetos irem em votação nesse dia e eu acredito assim, prefeito, nós estamos à disposição sua, aí, e todos, e quantos projetos vêm que o senhor quiser fazer parte junto com nós. Nós fizemos, durante todos aqui, um debate bem passivo, né? Alguns assuntos saindo da ordem, mas não deixa de ser democrático também, né? Nós precisamos de fazer isso até porque nós possamos atender também as demandas dos nossos eleitores e dos nossos munícipes, né? Muito obrigado e com a palavra vereador Leandro. Senhor presidente, como eu tinha já inicialmente na sessão colocado que nós já tínhamos um acordo, um pré-acordo de que nós poderíamos votar alguns projetos nessa sessão, eu agradeço aqui o entendimento dos vereadores e do, por mais que o vereador Belan não goste que, e o prefeito já disse aqui que nós não temos aqui nessa questão de oposição, mas é o líder da bancada, É o líder da bancada, né? Dos vereadores de oposição, ao vereador Moacir e a vereadora Luciana pelo entendimento e nós agora acabamos então ali numa reunião de formalizar um acordo e no entendimento das lideranças das bancadas nós votarmos esses projetos de lei por todas as explicações que aqui recebemos tanto da Raquel como do prefeito, votar esses projetos em primeiro e segundo turno nessa sessão. Então eu solicito a vossa excelência, senhor presidente, que suspenda a sessão para que as comissões possam dar os pareceres e solicito a vossa excelência que nomeie um vereador para que possa estar substituindo o vereador Cafuncho como presidente da comissão de contos, finanças e orçamento e relator da comissão de legislação, redação e justiça. Agradecendo o entendimento do vereador Leandro, do vereador Marcos Belanda, do vereador Luciano, do vereador Moacir, muito obrigado pela atenção atenção de vocês e pelo entendimento de que nós pudéssemos votar e liberar esses projetos para os departamentos do município, fazer uso da palavra. Acho que o prefeito quer falar? Prefeito. e eu gostaria na ausência do vereador Cafuncho nominar o vereador Juventino para relator de contas e legislação, redação e justiça e presidente de contas, finanças e orçamento. E suspendo a sessão por tempo indeterminado para que possa dar os pareceres. Obrigado. 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 e pelo apoio à votação aos projetos na hora do dia. Então, com a palavra vereador Leandro. Sobre dentro por entendimento das comissões e por solicitação do presidente designado à comissão de contas, finanças e orçamentos, eu estarei lendo quantas, finanças e orçamentos, eu estarei lendo, então, os dois pareceres. O parecer da comissão de contas, finanças e orçamento e o parecer de legislação, redação e justiça. Salientando, como o presidente já colocou aqui, que todos os projetos têm os poderes jurídicos favoráveis à aprovação. Eu vou ler, senhor presidente, como os pareceres são todos eles iguais, só mudando o número do projeto, eu vou ler um parecer de cada comissão, informando que todos os demais projetos são, todos os demais pareceres são favoráveis. Parecer. esta comissão, após análise do projeto de lei, com base nos artigos 30 e 32 da lei número 4.320, barra 60, e do artigo 167 da Constituição Federal, e do parecer jurídico emitido pela assessoria jurídica desta Casa de Leis, é favorável ao prosseguimento do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2022, vereador Juventino Lisboa, presidente designado, vereador Márcio Dombrowski, membro da comissão, e vereador Leandro Rã, relator da comissão. Parecer da comissão de legislação, redação e justiça. Esta comissão, após análise de projeto, com base nos artigos 40 e 42 da lei número 4.320, barra 64, e do artigo 167 da Constituição Federal, e do parecer jurídico emitido pela assessoria jurídica desta Casa de Leis, é favorável ao prosseguimento do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2022, vereador Leandro Rã, presidente da comissão, vereador Jussier Alves da Silva, membro designado da comissão, e vereador Juventino Lisboa, relator designado das comissões. Então, como informado, senhor presidente, todos os pareceres, todos os projetos têm pareceres favoráveis, parecer jurídico e parecer das duas comissões, legislação, redação e justiça contra finanças e orçamento. Tendo esse entendimento, o senhor presidente, que já houve aqui um acordo entre as bancadas, os líderes da bancada, eu solicito a vossa excelência que coloque os projetos em votação em bloco, senhor presidente, em primeiro e segundo turno. A pedido do presidente da comissão, o vereador Leandro, eu coloco os pareceres jurídico e os pareceres jurídico e os pareceres das comissões, dos seis projetos de lei aqui discutidos, em primeira votação, quem for favorável permaneça como está, quem for, se manifesta, por favor. Aprovado por unanimidade. Coloco os seis projetos de lei aqui discutidos, em primeira votação, quem for favorável permaneça como está, quem for ao contrário, manifesta, por favor. Aprovado por unanimidade os projetos de lei em primeiro turno. Coloco em segundo turno os pareceres jurídicos e os pareceres das comissões, quem for favorável permaneça como está, quem for ao contrário, manifesta, por favor. Aprovado os pareceres jurídicos e o parecer das comissões em segundo turno por unanimidade. Coloco os projetos de lei, os seis projetos de lei em segundo turno, em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for ao contrário, manifesta, por favor. Aprovado em primeiro e segundo turno os projetos de lei 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443 de 2022 em primeiro e segundo turno. Muito obrigado aos senhores vereadores, senhora vereadora, pelo entendimento e pela aprovação dos projetos. Com a palavra, o vereador Leandro, quer fazer uso da palavra antes? das moções? Não. Não? Não, então não. Pode ser. Nós temos a moção número 2 de 2022 e a moção número 3 de 2022. Peço ao nosso diretor que possa fazer uso da leitura das moções. Moção 02, 2022. Os vereadores abaixo subscritos nos termos da lei orgânica municipal do regimento interno desta casa legislativa requerem aprovação da seguinte proposição e após o seu devido trâmite regimental que seja expedida e entregue a moção à família Ruviário Barrichello pelo passamento de Idalina Ruviário. Justificativa em plenário, vereadores Leandro Rã, José Alves da Silva, Juventino Lisboa. Moção 03, 2022. Os vereadores abaixo subscritos nos termos da lei orgânica municipal e regimento interno desta casa legislativa requerem a aprovação da seguinte proposição e após o seu devido trâmite regimental que seja expedida e entregue moção à família Slongo pelo passamento de João Slongo. Justificativa em plenário, vereadores Leandro Rã, José Alves da Silva, Juventino Lisboa. Vereador Leandro. Sr. Presidente, rapidamente, eu acho que nós até fizemos um acordo antes da sessão de que nós deixaríamos para falarmos a respeito dessas pessoas na entrega das moções, porque daí nós fizemos aqui todas as colocações, enfim, aquilo que nós entendemos a respeito de cada que nós apresentamos a moção e posteriormente na vinda dos familiares para o recebimento se repete tudo novamente. Então, eu só quero dizer que são duas lideranças do nosso município, todos conheceram o ex-vereador João Slongo, foi o primeiro aqui na Câmara de Vereadores a atingir cinco mandatos de vereadores, nós temos mais vereadores com cinco mandatos, inclusive o presidente agora completando cinco mandatos, mas o vereador João Slongo foi o primeiro. Então, foi vereador por cinco mandatos, foi subdelegado no nosso município, foi candidato a vice-prefeito do nosso município, então a liderança, foi conselheiro tutelar do nosso município, então a liderança, como nós já colocamos aqui, chegou aí na nossa cidade, lá nos meados de 1955, lá na Barra Bonita, lá no Distrito Siqueira Belo, e ajudou, então, aí a construir o nosso desenvolvimento e o progresso do nosso município. Não é diferente a dona Idalina Barrichel, moradora do distrito ali da linha São José, entre a divisa da São José e a Campinas, faleceu aí com seus noventa e poucos anos, um exemplo de vida, de dedicação, de trabalho, enfim, então, são lideranças, pessoas que contribuíram. Mas como nós fizemos esse acordo, então, nós iremos tecer maiores comentários a respeito dessas lideranças na entrega das moções quando os familiares aqui vierem para receber, para que nós não nos tornamos repetitivos hoje e, posteriormente, tudo de novo. Então, seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Muito obrigado, vereador Leandro. Como é de praxe, na casa, todos os senhores e a senhora vereadora também assinará essas moções. Eu peço ao nosso diretor que possa fazer leitura da indicação número 1 de 2022. Indicação 01-2022, que o Poder Executivo através do departamento competente após estudo de viabilidade técnica e orçamentária e financeira e, se necessário, através de busca de recursos, através de emenda parlamentar, realize projeto e, posteriormente, asfaltamento no bairro Nossa Senhora de Lourdes. Vereadores Valderílio Borges Lima, Juventino Lisboa. Também peço que possa fazer a leitura da indicação número 2-2022. Indicação número 2-2022, que o Poder Executivo através do departamento competente após o estudo de viabilidade técnica e orçamentária financeira com urgência, proceda melhorias de readequação no trecho da estrada rural localizada entre a confluência com a estrada da linha Vista Alegre até as proximidades da propriedade do senhor Gilmar do Nascimento, TT, que sejam realizadas melhorias, adequação e limpeza nas sarjetas, que também sejam realizadas melhorias com asfalto quente em locais do calçamento com pavimentação poliédrica e que há irregularidade na pavimentação existente. Vereadores Juventino, Luiz Boa, Valderir e Borges de Lima. O vereador Juventino quer fazer o uso da palavra? Cumprimentar nosso presidente, demais colegas vereadores, a vereadora, nosso prefeito que está com nós, nosso prefeito que está com nós, a imprensa, os amigos que estão nos prestigiando nesta noite, essa rua ali, urgência mesmo que nós precisamos, seu João, a gente que passa ali meio que toda semana e agora, graças a Deus, com essa chuva, mais começa o mato vir, aí vai vindo, vem vindo para dentro do calçamento e muitas pedras estão sendo arrancadas, por isso, é preciso que dê uma olhada, né, para conseguir, já que o asfalto chegando até na proximidade, então, ali, aonde desce para a Vista Alegre, né, então, aquele trecho para baixo que seja recuperado, né, isso aí, presidente. Muito obrigado, vereador Juventino, peço nosso diretor que possa fazer leitura da indicação número 3 de 2022. Indicação número 3 de 2022, que o Poder Executivo, através do Departamento Competente, após estudo de viabilidade técnica e orçamentária financeira, proceda com edição de projeto de lei visando instituição de programa para subsídio de horas-máquina referente às patrulhas rurais para o ano de 2022, subsidiando em 50% o valor da hora-máquina. Vereadores Leandro Ranjos e Alves da Silva. Com a palavra o vereador Leandro. Senhor presidente, rapidamente, nós sabemos toda a dificuldade que os nossos agricultores enfrentaram aí, devido, nós viemos já ao terceiro ano consecutivo em que a agricultura do nosso município é penalizada pela seca. Esse ano não foi diferente, o ano passado, a safra desse ano, não foi diferente aonde os prejuízos para a agricultura do nosso município são muito grandes. Então, nós fizemos essa indicação, solicitando, claro, que o prefeito possa fazer o estudo da viabilidade técnica e orçamentária financeira, para que possa, então, tendo esse entendimento, seja instituído um programa de subsídio para que a população e o senhor vereador nos entendam, nós já temos um projeto de lei aprovado aonde existe um subsídio das horas de máquinas pesadas do nosso município. Nessa indicação, nós estamos solicitando, se houver entendimento da administração municipal, que seja instituído um programa de subsídio das horas de máquinas das patrulhas, dos tratores que atendem os grupos do nosso município. Nós já temos alguns municípios da região que estão subsidiando já em 50% e que esse programa fosse, então, de uma forma do município ajudar. Eu já, eu dizia essa semana que ainda nós não temos, a menos que eu não tenha conhecimento, mas nós não temos um programa do governo do Estado que venha atender essa necessidade ou que venha beneficiar esses produtores que estão sendo penalizados com a seca. Então, eu acho que é uma forma do município contribuir, ajudando e auxiliando os produtores do nosso município, fazendo esse programa de subsídio para o ano de 2022, aonde o produtor pagaria 50% do valor da máquina e o município subsidiaria 50% desse valor. Seria, senhor presidente, muito obrigado. Muito obrigado, vereador Leandro, pelas palavras. E passo a palavra ao prefeito municipal Jorge Luiz Santin. Gostaria, então, de agradecer a cada um dos vereadores, da vereadora, pelo entendimento. Eu acho que são decisões que têm que ser tomadas para a nossa população, para o nosso município. Muito obrigado em nome do poder executivo. E gostaria também de se os nobres pudéssemos marcar para essa semana e amanhã, de repente, para nós fazermos uma visita e uma foto oficial do asfalto. Porque eu sempre falo que se o asfalto veio através do deputado Traiano, mas teve que passar pela aprovação da Câmara, como falei, sim, sabe, vocês, tenho certeza que cada um de vocês é que tem um eleitor naquela linha lá. não é porque é essa a gestão que está fazendo, mas eu acho que é um fato, não vou aqui falar, mas é um fato histórico, para a comunidade, para a população, para as pessoas que usam aquela estratão. De repente, amanhã, depois, às 10h30, às 11h, ou logo depois do almoço, a gente poderia descer todos juntos, tem uma van ali, a gente pode descer, ir lá e convidar já a imprensa escrita e falada também, já para a gente fazer uma foto oficial lá da Câmara de Vereadores e também do Poder Executivo, juntamente com os departamentos que elaboraram esse projeto. Se forem favoráveis, amanhã, antes do meio-dia ou depois, para mim? Que sombra de dúvida antes do meio-dia, não é, prefeito? A Ruma, na verdade, é uma honra. A questão que a deputada vai visitar a Câmara de Vereadores amanhã, então eu espero que até às 11h, né, a gente... Certo. Convidamos ela para junto, também. E só corrigir que eu misturei o nome das creches e eu quis agradecer a creche Clarme, eu falei outro nome, também, na fala anterior. Agradecer a segurança, eu falei o nome de outra creche, mas é da Clarme, ali, onde que era o antigo fórum. eu acho que não tem nenhum dos senhores um compromisso assim, acirrado, que não possa ir, acho que todos nós podemos ir, né, vereadores, tem alguém... 11h na frente da prefeitura e deslocamos até lá e logo após, aí nós vamos ver para onde que o prefeito vai levar nós ou aonde que nós vamos ir, certo? Eu gostaria de agradecer aos senhores vereadores, à senhora vereadora, né, pelo entendimento, pela votação, pela liberdade que tivemos nesse dia, né, esperamos que nós possa, esse ano 2022, continuar com essa liberdade e essa sinceridade nossa aqui, esse entendimento para que nós possa sempre dar andamento nos projetos aqui. Muito obrigado, senhores vereadores, muito obrigado ao prefeito municipal, aí, pelas palavras, por as orientações que tem trazido, né, aí junto com nós, pela, tirando as dúvidas de algum de nós, aí, né, fazendo com que nós possa votar e votar consciente do que nós estamos votando. Eu já posso terminar, eu já tenho. Gostaria de agradecer a Raquel, né, que está saindo também da casa, ao nosso secretário Carlinho, ao João Belmonte, à imprensa, escrito, falando, e a todos os funcionários que estiveram durante esses minutos aqui, quase duas horas, né, de sessão, mas foi muito produtivo, posso dizer assim, né, assim nós pudemos, nesse dia, dar aí ordem ao senhor prefeito municipal, à sua equipe, que possa investir os recursos em todas as áreas. Muito obrigado, com a palavra o vereador Leandro. Senhor presidente, eu só ia usar a palavra por dez segundos para agradecer a presença do secretário de Agricultura e vossa excelência já fez isso, o Carlinhos estava disponível aqui para nos tirar algumas dúvidas, não foi necessário, então agradecemos a disponibilidade sempre e o trabalho que o Carlinhos vem realizando à frente da Secretaria de Agricultura do nosso município. A Raquel, já agradeci, já se retirou, mas eu já agradeci, mas então eu iria fazer esse agradecimento que vossa excelência fez ao secretário de Agricultura do nosso município. Obrigado. Muito obrigado a todos, né, e encerro essa sessão e convido os senhores para a próxima sessão, o dia 22 nesse mesmo local e mesmo horário.